E depois você pode financiar de novo também, se quiser. Por que a solução é assim? Gente, olha essa história agora. E ela... é difícil de entender, eu preciso da sua atenção. E a Brenda vai me ajudar aqui a te esclarecer. Uma filha não aceita o novo relacionamento da mãe, tá? E aí o que ela faz? Conversa com a mãe, tenta esclarecer? Não. Ela vai e atira, mete fogo na casa da mãe dela. Atira na casa da mãe. Ô, Brenda. Rapaz do céu. Isso é... é surreal, né? É inacreditável. Se a gente não visse, não dava mesmo pra acreditar, né, Riva? Realmente, a história é muito pesada, né? Essa história que poderia ter sido resolvida ali com uma conversa. Não foi. A filha não aceita o relacionamento da mãe. Esse caso aconteceu aqui em Maringá. E costumeiramente, ela ia até a frente da casa da mãe e xingava, gritava, armava aquele barraco pra reclamar desse novo relacionamento. Só que nada disso tinha resolvido. E aí ela achou a solução, que de solução não tem nada, que foi ameaçar a mãe. Então ela foi até a frente da casa da mãe, armada com 38, apontou pra casa da mãe e ainda fez uma contagem regressiva. Contou ali, 3, 2, 1, a mãe não saiu, ela abriu fogo, começou a atirar contra a casa da própria mãe. Depois, saiu dali, a polícia foi acionada e encontrou essa filha num bar, ali no bairro mesmo, munida com esse 38, uma arma que seria do marido dela, o revólver seria do marido dela. Ela pegou do marido, foi até a frente da casa da mãe, fez essas ameaças e começou a atirar. Acabou detida pela polícia militar, depois de ter feito isso contra a casa da própria mãe, Rivaroli. Doideira, rapaz, ainda ameaça, né? 3, 2, 1, ou sai, eu atiro. E atira na casa da mãe. Na casa da própria mãe. Escuta, filho não controla a vida de pai e mãe. Nem pai e mãe controla a vida de filho, principalmente adulto. Ninguém se mete. Deveria ser assim, um cuida do outro, mas ninguém se mete na vida do outro. Que barbaridade, gente. Pensou se em família a gente começa a resolver tudo a bala? Não tinha mais grupo de WhatsApp. E não ia ter gente pra colocar dentro, porque grupo de WhatsApp só dá confusão. Pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Gente, discernimento, ponderação, equilíbrio. É família. É família. O sangue que tem que falar mais alto é o sangue em comum. Aquele que circula. Não que você vai tirar do teu familiar atirando dessa forma. Que barbaridade. Brenda Caramacho conversando com a gente.